Você sabia que até o início dos anos 2000, não tínhamos mulheres na Corporação de Bombeiros em Santa Catarina? Na ocasião, ingressaram apenas três no curso de formação. Em nosso estado, o ingresso feminino na carreira militar iniciou em 1983 na Polícia Militar, enquanto que no Corpo de Bombeiros, desde a sua emancipação em 2003, a instituição passou a contar com as primeiras bombeiras militares. Atualmente, são quase 200 mulheres com ponto efetivo, atuando em todas as regiões do estado, nas mais diversas frentes de trabalho, de motorista de caminhão de combate a incêndio, em funções de chefia e comando. Nossa convidada de hoje é graduada em gestão de emergências, especialista em gestão e políticas de segurança pública, bacharel em administração pública e especialista em administração pública, com ênfase na atividade bombeira militar. Prestou concurso aos 20 anos, hoje, aos 36, tem uma carreira que se destaca. Eu converso hoje com Gauana Elis Pozan Eco, a tenente-coronel Elis. O Mulher em Foco está começando. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina celebra um marco em sua história. Duas oficiais assumiram este ano, pela primeira vez, o Comando de Batalhões de Bombeiros Militar. A Major Priscila Casagrande está à frente do 7º BPM em Itajaí. E a nossa convidada, Comando 14º e Xancherê. Seja bem-vinda, Major Elis. Tudo bem? Olá, tudo bem? Estou muito feliz em estar conversando com você, Isabela, com nossos telespectadores nos assistindo. Estamos falando de forma remota, estamos bem distantes, mas conseguimos conversar muito bem. A coronel Elis está em Xancherê e conversamos e conseguimos entender um pouco mais da sua trajetória. Muitas crianças têm sonhos de infância, em seguir uma profissão. Qual era o seu, coronel Elis? Então, as pessoas me perguntam isso, né? Se eu sempre tinha o sonho de ser bombeira quando era criança. Isso nunca passou pela minha cabeça, até porque eu vim de uma cidade pequena, então nem tinha bombeiro na cidade que eu nasci. E eu não convivi com essa realidade de conhecer o quartal de bombeiro, de visitar, ver caminhões passando na minha rua. Então, essa nunca foi a minha realidade, né? Quando eu era criança, eu pensava, quem sabe, fazer fisioterapia, alguma coisa relacionada, assim, à área da saúde, quem sabe, né? Mas os caminhos aí levaram para outros rumos, então eu nem fiz fisioterapia, eu fui fazer engenharia de alimentos. E aí, quando estava cursando a engenharia, eu passei no concurso do Corpo de Bombeiros. Qual é a cidade que a senhora nasceu? Eu nasci em Caxambutsu, que fica aqui, próximo de Chapecó. É realmente uma cidade pequena, que as crianças brincavam muito, mas mesmo se sonhasse em ser bombeiro naquela época, não tinha condições, né? As mulheres não trabalhavam nessa função. Isso é uma coisa relativamente recente, né? Quando você fez esse concurso, existiam poucas mulheres. Hoje, existe, tem uma ideia, mais ou menos, quantas mulheres exercem a profissão de bombeiro? Eu lembro que na época, eu entrei em 2006, né? Os primeiros concursos do bombeiro, depois que se parou da Polícia Militar, eles foram em 2004. Então, em 2004, teve algumas poucas mulheres que entraram, né? E na época que eu entrei, assim, eu não vou saber o que dizer o número exato, mas não tinha 20 mulheres no Corpo de Bombeiros. Era um número bem reduzido, assim. Aumentou consideravelmente, né? Considerando, comparando com aquela época, mas ainda é um número bem inferior, né? A quantidade total do nosso efetivo. Então, deve ser em torno de, algo em torno de 5% do efetivo do Corpo de Bombeiros são mulheres. Ainda uma diferença bem grande, né? Quando fez o concurso, imaginava que ia passar, estudou bastante, tinha essa vontade mesmo? Ou fez aquele concurso, assim, para, vou ver se dá? Então, na época, a gente conhecia algumas pessoas que eram bombeiros, né? E aí surgiu a oportunidade do concurso. Eu sempre falo que foi uma questão de oportunidade, né? Nunca foi algo que eu sonhei para a minha vida. Então, eu acabei, o meu namorado, na época, que hoje é o meu esposo, né? Ele incentivou que a gente fizesse, nós dois fizemos. E eu acabei passando e ele não. Então, na época, eu pensei, vou fazer por fazer. Porque eram apenas duas vagas para a mulher. E eu pensei, nossa, duas vagas para o estado inteiro. Acho que eu não vou passar, né? Mas, tipo, a coisa da minha família. Ah, não faz, tenta, né? Primeiro concurso que eu fiz, imagina, eu tinha 20 anos apenas. E aí passei. E eu acredito que por estar cursando o curso de Engenharia, isso facilitou bastante para mim. Porque as disciplinas exatas, né? Matemática, que caía no vestibular, física, química. Era algo que eu estava estudando, né? Na faculdade. Então, eu estudei um pouco mais a parte de legislação do corpo de bombeiros, que eu não tinha conhecimento. E aí acabei que foi muito bem na prova, assim. E passei para o corpo de bombeiros militar lá em 2006. Eram duas vagas. Depois existiu a formação de oficiais. Quanto tempo dura essa formação? Só te interrompendo, Isabela. Inclusive, nessas duas vagas, a outra mulher que passou foi a Priscila, que você me ensinou agora há pouco, inclusive. Ela é do mesmo concurso que eu. Ela é da mesma turma. A gente conviveu juntas por três anos, né? Então, o nosso curso, na época, não era exigido nível superior. Hoje, todos os concursos do corpo de bombeiros, tanto para a praça quanto para o oficial, é exigido curso superior. E o nosso foi o último, então, que não era exigido. E aí, o nosso curso era de três anos. Então, a gente passou três anos na academia do corpo de bombeiros, na Trindade, em Florianópolis. Dia, noite, final de semana, né? Então, vários turnos aí para a gente ter a formação adequada e podermos formarmos como oficiais do corpo de bombeiros. Coronel Elis, nessa época, então, trancou a faculdade de engenharia de alimentos. Foi isso? Iniciou esses três anos de curso de formação. Então, eu nem lembro se eu tranquei. Eu acho que eu nem tranquei. Eu acho que eu simplesmente desisti da faculdade. E depois, isso, contudo, entrou ali a senhora nesse curso. Mas é uma coisa que eu não entendi. Nesse curso de formação, o que vocês fazem? O que acontece nesse curso? Tem alguma atividade prática com relação à profissão? A gente sempre fala que a carreira do corpo de bombeiros, tanto de oficiais quanto do praça, ela é muito abrangente. Então, o corpo de bombeiros, né, realiza diversas atividades, assim, desde combate incêndio, APH, tem o resgate do gatinho, né, que volta e meia ainda acontece. E tem toda a questão administrativa e de gestão, principalmente dos oficiais. Então, no nosso curso de formação, né, que é o curso de formação de oficiais, a gente aprende toda essa parte teórica de gestão. Então, de direito administrativo, direito constitucional, muitas matérias de engenharia também. A gente tem mecânica dos solos, mecânica dos fluidos, enfim, física, matemática, cálculos, né? Então, a gente tem toda essa bagagem teórica e, além disso, tem as disciplinas práticas. Então, a gente tem atendimento para o hospitalar, combate incêndio, resgate veicular, busca terrestre, enfim, toda a infinidade aí de áreas que o corpo de bombeiros atua, né? Então, é uma carga horária bem extensa, por isso, né, que na época eram três anos, hoje já mudou para dois, né, já foi adequada a grade curricular, mas é uma carga horária, assim, bem significativa, né? É uma faculdade, na verdade, quando a gente sai, da nossa turma, a gente saiu, né, formado no curso superior. Então, em parceria com a Univale, a gente possibilitou que saíssemos todos, né, com o tecnólogo em gestão de emergências, na época. Depois disso, você ainda se especializou durante anos, assim, junto com a profissão, se graduou, especializou, continuou estudando. Dá para conciliar essas duas atividades? Então, depois que eu me formei, eu senti a necessidade de fazer um curso fora, assim, né? E aí, eu fui fazer administração pública, que era uma área que eu me interessava e até porque tem tudo a ver com o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Então, eu cursei administração pública na UDESC, né, e na ISAG, no período que eu estive morando em Florianópolis, que eu passei um tempo aí, e também fiz pós-graduações, né, justamente para me especializar. Atualmente, eu estou mais, né, mais voltada aos filhos e função do trabalho, e aí, essa parte de estudos ficou um pouquinho, né, de lado. Mas a gente sempre está estudando, né, lendo e adquirindo conhecimento, né, para poder levar, né, o nosso serviço adiante aí com qualidade. Antes de encerrarmos esse bloco, eu vou chamar depoimentos de outras colegas mulheres. Meu nome é Priscila Casagrande, eu sou major do Corpo de Bombeiros Militar, aqui no estado de Santa Catarina. Eu entrei na corporação no ano de 2006, e após o aspirantado, na cidade de Itajaí também, eu atuei na capital, na diretoria de pessoal. Depois tive outras movimentações, fui comandante da companhia de Rio do Sul também. Voltei a atuar na capital, posteriormente. E hoje, após exercer a função de subcomandante aqui do batalhão de Itajaí, no meio do ano, agora em junho, eu assumi o comando do batalhão, do sétimo batalhão, que atua numa área de... São 19 municípios, iniciando em Itajaí, até a divisa com o Paraná. E esse período todo da carreira, após passar por todas essas funções, permitiu que conseguisse reunir experiências o suficiente para, nesse momento, estar na função de comandante de um batalhão. Fui a primeira mulher a assumir o comando de um batalhão na história do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Santa Catarina. Eu sempre quis ser militar, desde os 12 anos que eu treino a parte física para passar num teste físico para ser militar. Então, eu nunca pensei em fazer uma outra atividade na minha vida que não isso. Então, hoje, ser comandante de um batalhão é a realização de um sonho e entrar para a história desta forma também, com certeza, tem um... É muito especial, né? É muito especial para mim, para a minha família, para os amigos, todo mundo que acompanha de perto também, a nossa equipe aqui maravilhosa. Então, não deixa de ser... É um marco histórico, mas é um marco... Pessoalmente, é um carinho muito grande por esse momento. Meu nome é Marciele Bevilacqua, sou cabo do Corpo de Bombeiros Militar, atualmente sou comandante do Corpo de Bombeiros de Salto Veloso. Eu iniciei a minha carreira no bombeiro em 2012 como bombeira comunitária e, após isso, com a abertura do quartel em Tangará, eu trabalhei um ano e quatro meses como bombeira civil profissional, que era contratada pela prefeitura e cedida ao bombeiro para estar atuando nas guarnições. Em 2013, fiz o concurso para o bombeiro e ingressei como soldado em 2014. Fiz a escola em Florianópolis e, após o término da escola, fui movimentada para Itajaí e trabalhei durante três meses na Operação Veraneio. Após isso, fui à Videira, trabalhei por um ano e meio. E, após isso, trabalhei em Rio das Antas, na parte de Vistoria, Segurança Contra Incêndio. Retornei ao quartel de Videira e recebi o convite para estar assumindo o comando em Salto Veloso, agora em agosto de 2022. Aos poucos, a gente está conquistando o nosso espaço dentro da corporação. Muito se via que o bombeiro era uma função masculina, por exigir força. E a gente vê agora que as mulheres estão conquistando o seu cantinho, desde a parte de comando como até mesmo dentro da parte operacional, que passou a ser algo de força para algo mais técnico. E eu vejo que as mulheres têm essa parte mais de observação. Então, em algumas funções, elas acabam, não desmerecendo, mas desenvolvendo da melhor forma possível, tendo um outro olhar sobre essa função. Então, foi uma bela conquista para nós, porque em um ano tivemos as duas tenentes-coronais assumindo batalhões e agora eu sou a primeira praça a assumir o comando de um grupo de bombeiros. Então, eu vejo que 2022 foi ano de muitas conquistas para as femininas dentro do bombeiro de Santa Catarina. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com a Coronel Elis. Ela está em Xancherê, estamos conversando de forma remota. E falávamos sobre atividade da mulher entrando com uma nova profissão, poucas mulheres atuando no corpo de bombeiros. Ainda é insignificante o número de mulheres, mas isso está mudando pouco a pouco. A senhora acredita que esse número de mulheres que se interessam pela profissão é em virtude do perigo que tem aquela ideia de incêndio, que é uma atividade para os homens. Isso acontece? Existe essa ideia quando as pessoas procuram essa profissão? Eu acho que tem muito isso, Isabela. Tem essa questão e também tem muita questão cultural, de que a bombeira é visto como uma profissão eminentemente masculina. Mas eu acho que isso aos poucos vai mudando e talvez mais mulheres se interessem justamente pela profissão. Então, além disso, a gente tem uma limitação legal. Então, os concursos têm essa questão de limite, têm um percentual máximo de inclusão das mulheres. Então, existe isso, essa questão de limitação das vagas. E aí, depois, tem todo o trâmite dos concursos, prova escrita e depois a gente tem os testes exames médicos, psicológicos e também no exame físico. Então, tem ainda essa questão do exame físico, que exige uma preparação mínima para também poder entrar na corporação. E aí, às vezes, nessa questão, algumas acabam também ficando para trás. Mas a gente percebe que tem aumentado, sim, o número de interessadas em ingressar tanto no Corpo de Bombeiros quanto na Polícia Militar. Mas a gente tem essa limitação de percentual de vaga. Mas existe, então, um número menor para as mulheres atuarem em concurso, passarem em concurso, ou a chance é para homens e mulheres da mesma forma? Não, existe um percentual máximo de inclusão de mulheres. Então, isso já está previsto em legislação, então não pode ser ultrapassado esse número. Então, normalmente, num concurso de 15 vagas, abre uma para mulher e 14 para homens, por exemplo. Ou, às vezes, 20 no total, duas mulheres e 18 homens. Então, depende do concurso, mas tem que respeitar esse limite previsto na legislação. Como a senhora falou no outro bloco, a função do bombeiro é das mais variadas e não só apagar incêndio, desde de resgatar um gatinho até uma situação muito perigosa. A senhora já atuou em campo? Já apagou algum incêndio? Sim. Quando a gente se forma, no curso de formação de oficiais, a gente sai como aspirante, depois tenente, até capitão, é comum que a gente participe das ocorrências, ocorrências de maior vulto, e acompanhando as guarnições de serviço. Então, na época, eu trabalhei bastante aqui na região, aqui em Chapecó também, e quando eu trabalhei em Florianópolis, também nós tirávamos o serviço de comandante de área e a gente ia junto para as ocorrências, seja incêndio, acidente de trânsito, enfim, vários tipos de ocorrências. Mas, atualmente, se torna cada vez mais difícil. Conforme você vai crescendo, aumentando o seu posto, é eminentemente mais de gestão mesmo as funções. Nem tanto de execução. Isso. E você já percebeu, atuando em campo, no início da carreira, existe um preconceito, seja dos colegas, ou seja da pessoa que está sendo atendida, pelo fato de ser mulher, assim, causa estranheza também? Eu acho que a palavra correta não seria preconceito, mas talvez estranheza. Às vezes você descer da viatura equipado com EPI de combate a incêndio. Às vezes você está de capacete e ninguém consegue nem identificar que você é mulher na hora que você tira o capacete e a pessoa olha, nossa, era uma mulher, eu nem tinha percebido. Isso já aconteceu e causa realmente uma surpresa, né? Então, pelo fato de que, às vezes, a pessoa não imagina que é uma mulher que está por trás daquela parda, por trás daquele EPI, né? Então, isso eu já observei algumas vezes, achei bem interessante essa observação. Mas, assim, eu vou ser bem sincera contigo, questão de preconceito, eu nunca sofri, assim, né? Se alguém fez algum comentário, não chegou até mim e não me avalei por isso. Enfim, eu acho que a gente tem que estar muito firme, né? Das nossas convicções, das nossas decisões, atitudes, dar o exemplo, eu sempre falo isso, né? A gente tem que ser, não sei se pelo fato de ser mulher, mas eu me cobro muito de dar exemplo. Eu acho que, quando a gente dá exemplo, assim, a gente é exemplo para outras pessoas, as coisas se tornam mais fáceis, melhores, né? Então, talvez evita alguns comentários desnecessários, né? A senhora é mãe de dois filhos ainda pequenos, né? E eu imagino que toda essa disciplina, em função da profissão da senhora e do seu marido, acaba influenciando nas crianças, né? Isso mudou realmente? As pessoas percebem, assim, que a Coronel Elis tem uma exigência diferente com os filhos em casa? Eu acho que acabam percebendo, assim, querendo ou não, né? O meu marido também é militar, então, a gente exige bastante deles, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que saber dosar, né? É diferente uma exigência no meio do trabalho com crianças pequenas, né? Então, o Matheus e a Isabela, né? O Matheus tem sete anos, a Isabela tem quatro, eles compreendem muito bem, e é até engraçado que eles comentam, né? Ah, agora você é tenente-coronel, você teve que trabalhar em outra cidade. Recentemente, eles comentaram, a gente não quer que o papai seja promovido, porque ele também vai ter que trabalhar em outra cidade, daí quem que vai cuidar de nós, né? Então, eles começam a observar tudo o que acontece, mas eles entendem muito bem. Então, eu tive que, fui transferida, né? Para outro município, moro em Chapecó, né? Trabalho em Xaxirei, então, acaba que é um deslocamento diário, fico menos tempo com eles, e eles acabam percebendo isso, né? Então, a gente tem que saber dosar, né? Nos momentos de folga, aproveitar ao máximo com eles também, até porque são crianças pequenas ainda, né? E é preciso conciliar tudo isso, exatamente, né? Aproveitando os momentos, mesmo que sejam pequenos, mas com qualidade. E a senhora vai incentivar os seus filhos a seguirem a mesma profissão? Então, a gente busca incentivar, assim, quando eles são menores, é até mais fácil, né? Eles tinham fardinha, colocavam a farda, desfilavam no 7 de setembro. Agora, eles já não estão querendo muito, assim, eles já querem seguir outras profissões. A gente não fica incentivando, até porque lá muita coisa, até lá muita coisa pode mudar, né? Então, o Matheus, ele diz que quer ser cientista. A Isabela, ela quer ser médica de pessoas, segundo ela. Então, a gente sabe que até lá muda muita coisa, mas com certeza, se eles optarem por seguir nossas carreiras, né? Ficaremos muito felizes por isso. Mas, ainda tem muito tempo aí pela frente, né? Da mesma forma que aconteceu com a senhora, né? Que começou a fazer engenharia de alimentos, e acabou sendo a Coronel Elis, tem muita coisa pela frente. É hora, realmente, de brincar e depois pensar nisso, né? Mas essa disciplina de pai e mãe também é importante para conseguirem essa rotina que a pessoa tem com horário, com atividade, com responsabilidade, é que faz realmente a vida ficar mais fácil e um adulto com mais facilidades profissionais também. Isso é muito importante. Quem quiser seguir a carreira, se uma mulher hoje, jovem, que tivesse que escolher uma profissão, perguntassem para a Coronel Elis, que conselho a senhora daria para uma jovem de seus 17, 18, 20 anos antes de fazer o concurso? Isso que a gente comentava antes, né, Isabela, sobre essa gama de atividades que a gente realiza, isso nos permite trabalhar em diversas áreas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito bacana no Corpo de Bombeiros. No momento, você está trabalhando com atividade de vistoria, você está analisando um projeto, e aí, daqui a pouco, você já vai para um atendimento onde você está salvando uma vida. Então, eu considero essa nossa carreira muito gratificante por todo o serviço que a gente realiza, especialmente pela possibilidade de a gente estar salvando vidas, prevenindo acidentes, quando a gente está vistoriando um edifício, quando a gente está analisando o projeto de um evento, quando a gente está atendendo alguém que se acidentou. Então, essa possibilidade de você estar fazendo mudança na vida das pessoas, isso é muito gratificante. E sem contar que as pessoas olham para o Corpo de Bombeiros assim com encantamento, né? A gente percebe, às vezes a gente faz uma quartel de portas abertas, então, as pessoas veem e elas ficam maravilhadas. Olha o caminhão, então, tem que ligar a sirene. Então, tem todo esse, digamos que é uma mística por trás disso, tem uma admiração muito grande, as pessoas têm isso. Então, assim, o conselho que eu daria é que siga essa profissão, porque eu fico encantada. Não é algo que eu sonhei desde criança, mas hoje eu sou muito realizada na minha profissão. É muito gratificante todo dia você saber que fez alguma coisa que pode ter mudado a vida de uma pessoa. Às vezes, não diretamente, porque eu não trabalho mais no atendimento, né? Mas, indiretamente, a gente está por trás de todo o serviço administrativo e dando suporte para aqueles que estão trabalhando na rua, né? Então, acho que isso não tem preço. Coronel Elisa, a senhora comentou sobre o orgulho que a população tem com os bombeiros, né? Desde o caminhão, a profissão, aos profissionais que estão ali, né? Dando, se enfrentando várias situações difíceis da profissão e as pessoas admiram demais. A senhora, em algum momento, assim, imaginou que chegaria na carreira? Onde chegou esse ano? Não, sinceramente, não. Assim, depois que eu entrei na corporação, claro, a gente sabe que conforme você vai sendo promovida, alcançando os postos mais elevados, as funções de comando, elas vão vir mais naturalmente, né? Mas, assim, ó, digamos, me vendo antes de entrar no Corpo de Bombeiros, eu jamais imaginei que eu estaria numa função tão importante, né? E depois de ter entrado, claro, a gente imagina, ah, quem sabe um dia eu vou comandar o batalhão. Mas eu não achei que fosse tão cedo. Eu achei, sinceramente, que talvez demorasse um pouco mais, né? Mas, assim, é uma oportunidade muito bacana. Fiquei muito feliz, né? Com esse convite que eu recebi do nosso comandante-geral. Me senti, né, lisonjeada. E é um desafio. É um desafio muito grande, né? Porque a gente tem um efetivo aí grande para liderar. E bastante trabalho para fazer. Para nós encerrarmos, então, tem alguma história inusitada, né? Que a senhora escutou, participou de algum resgate, algum incêndio, alguma busca, alguma vistoria, que ficou marcado, assim, que depois lembra da situação com alegria ou com muito orgulho? Tem várias histórias, assim, que a gente lembra, né? Tu até mencionou a questão de vistoria, né? Eu trabalhei bastante tempo nessa área de análise de projeto, de vistoria. Então, às vezes, tem algumas questões engraçadas que acabam acontecendo, né? Mas agora o que me veio na memória foi uma senhora que, há uns quatro, quatro ou cinco anos, no dia 2 de julho, que a gente comemora o dia do bombeiro, ela veio até o quartel e trouxe um bolo, assim, imenso, imenso. E aí ela trouxe e ficou conosco, sentou, tomou café, comeu o bolo conosco, assim, uma senhora, assim, uma querida, né? De Chapecó, ela. E aí ela contou que no dia, se eu não me engano, dia 11 de julho, seria o aniversário dela. E, coincidentemente, alguns dias depois, a gente comprou uma flor, né? Fomos lá na casa dela e entregamos a flor para ela, assim, ela não sabia o que fazer. E tão maravilhada que ela ficou, né? Então, às vezes, pequenos gestos, assim, acabam marcando. E também de ocorrências, né? Pessoas que voltam para agradecer, isso é muito bacana, né? Mesmo que seja com um bombom, vem te dar um bombom agradecendo pelo atendimento. Então, tudo isso acaba marcando, né? São situações muito gratificantes. Que maravilha, né? Esse retorno, né? Esse obrigada, ele é gratificante, né? O retorno de tudo que a gente faz. Isso é maravilhoso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Coronel Elis, muito obrigada pela entrevista, pelo esclarecimento. Muitas pessoas não sabem exatamente a função que a senhora tem e teve, né? E tudo que passou aí nesses 16 anos trabalhando e chegando a Coronel Tenente Elis. Obrigada mesmo. Obrigada, Isabela. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre essa profissão, né? Tão bonita e tão gratificante, como eu falei. Obrigada a todos que nos assistiram e até breve. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.